Capítulo 5 Tempestade, Naufrágio, Tremor de Terra e o que aconteceu ao Dr. Panglóis, a Cândido e ao Anabatista Tiago Metade dos passageiros, aterrorizados, tomado daquelas angústias, inconcebíveis que os balanços de um navio causam aos nervos e a todos os humores do corpo, agitados em sentidos contrários, quase não tinha forças para se inquietar com o perigo. A outra metade dos passageiros gritava e orava em altos berros. As velas rasgavam-se, os mastros partiam-se, o navio abria fendas. Trabalhava quem podia, ninguém se entendia, ninguém mandava. O Anabatista ajudava a manobra e estava no convés. Um marinheiro furioso atingiu-o com rudeza e arremessou-o ao chão. Porém, com o golpe que deu, sofreu um balanço tão forte que foi projetado pela borda fora, de cabeça para baixo, ficando suspenso e agarrado a um pedaço de um mastro partido. O bom Tiago correu em seu auxílio, ajudando-o a erguer-se, mas o esforço que fez levou-o a cair ao mar à vista do marinheiro, que o deixou afogar-se sem se dignar sequer a olhá-lo. Cândido aproxima-se e vê o seu benfeitor, que aparece um momento nas ondas e que depois é engolido para sempre. Quer lançar-se a água para o salvar, mas o filósofo Panglóis dissuade-o, demonstrando-lhe que o porto de Lisboa tinha sido formado expressamente para que o Anabatista nele se afogasse. Enquanto provava a priori, o navio parte-se ao meio e todos perecem, com exceção de Panglóis, Cândido e do brutal marinheiro que deixaram afogar o virtuoso Anabatista. O patife nadou sem perigo até a margem, que Panglóis e Cândido alcançaram agarrados a uma tábua. Quando recobraram um pouco as forças, dirigiram-se a pé para Lisboa. Restava-lhes algum dinheiro, com o qual esperavam escapar da fome depois de se terem salvo da tempestade. Mal puseram pé na cidade, chorando a morte do seu benfeitor. Sentem a terra tremer-lhes debaixo dos pés. O mar ergue-se em caixão no porto e desfaz os navios que estavam ancorados. Turbilhões de chamas e de cinzas cobrem as ruas e as praças públicas. As casas desabam, os telhados caem e os alicerces dispersam-se. Trinta mil habitantes de todos os sexos e idades ficam esmagados sob as ruínas. O marinheiro, assobiando e praguejando, dizia — Aqui teremos alguma coisa a ganhar. — Qual será a razão suficiente desse fenômeno? — dizia Panglóis. — Isto é o fim do mundo! — exclamava Cândido. O marinheiro corre imediatamente para o meio das ruínas, afronta a morte para encontrar dinheiro, encontra-o, rouba-o, embriaga-se e, depois de ter cozido a bebedeira, compra os favores da primeira mulher de boa vontade que lhe aparece nas ruínas das casas destruídas e no meio dos mortos e moribundos. Panglóis puxava-lhe pela manga, dizendo-lhe — — Meu amigo, não está certo o que fazeis. — Desrespeitais a razão universal e empregais mal o vosso tempo. — Sou marinheiro dos pés à cabeça. Nasci na Batávia. Já reneguei quatro vezes o crucifixo e a fé de Cristo em quatro viagens ao Japão. Por isso, não me importunes com a tua razão universal. Alguns estilhaços de pedra tinham ferido o cândido que ficou estendido na rua e coberto de destroços. Dizia a Panglóis — — Aí, e de ver se me arranjas um pouco de vinho e de azeite? — Estou a morrer aqui. Panglóis respondeu — — Este tremor de terra não é uma coisa nova. A cidade de Lima, na América, sofreu o mesmo estremecimento no ano passado. E como as mesmas causas têm os mesmos efeitos, há certamente uma camada de enxofre debaixo da terra, desde Lima até Lisboa. — Nada mais provável — replicou Cândido. — Mas, por Deus, arranjai-me um pouco de azeite e de vinho. — Provável — respondeu o filósofo. — Sustento que é coisa demonstrada. Cândido perdeu os sentidos e Panglóis trouxe-lhe um pouco de água de uma fonte próxima. No dia seguinte, tendo encontrado algumas provisões de boca entre as ruínas, conseguiram reparar um pouco as forças. Ocuparam-se em seguida, como os outros, em socorrer os habitantes que tinham escapado à morte. Alguns cidadãos, socorridos por eles, deram-lhes o melhor jantar que seria possível oferecer em tais circunstâncias. É certo que a refeição foi triste. Os convivas regavam o pão com lágrimas. Mas Panglóis consolou-os, assegurando que o que tinha acontecido não podia ter deixado de acontecer. — Pois — disse ele — tudo isto foi o que de melhor podia acontecer. Porque se há um vulcão em Lisboa, não pode existir no outro lado, visto ser impossível que as coisas não estejam bem onde estão. Tudo está certo. Um homenzinho vestido de preto, familiar da inquisição, que estava sentado ao lado dele, tomou pulidamente a palavra e disse, — Aparentemente, o senhor não acredita no pecado original, pois, se tudo corre pelo melhor, não houve queda nem punição. — Peço humildemente desculpa à vossa excelência — respondeu Panglóis, ainda mais pulidamente. Mas a queda do homem e a maldição entravam necessariamente no melhor dos mundos possíveis. — O senhor, então, não acredita na liberdade? — disse o familiar. — Vossa excelência vai me perdoar — retorqueu Panglóis. — A liberdade pode subsistir com a necessidade absoluta, porque era necessário que fôssemos livres, porque, enfim, a vontade determinada. Estava Panglóis no meio da frase quando o familiar fez um sinal com a cabeça ao criado para que lhe servisse vinho do porto. — Está assim. — Diora pela chuta. — Pata. — De Series. —ııı sensi. — Beleira.